Glória a Deus, glória a Deus, muito boa noite, muito boa noite, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite, que o sangue de Jesus, que o sangue de Jesus nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados e que os anjos do Senhor, que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor, para nos livrarem, para nos guardarem de todas as investidas do inimigo, que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família, amém? Queridos, glória a Deus, muito boa noite, muito boa noite, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Meus amados, estamos na presença de Deus, estamos na presença daquele que pode todas as coisas, eu não me canso de dizer isso, eu não me canso de dizer isso porque nós temos visto agir de Deus, amados. Quantos testemunhos nós temos recebido, meus queridos? Minhas ovelhas queridas, nós temos recebido, nós já estamos chegando nesses três anos e um mês que vamos completar daqui a alguns dias, sim, vamos completar três anos e um mês, que estamos aqui fazendo essas lives poderosas todos os dias, seis e meia da manhã, seis e meia da noite, já lhe convido para estar junto comigo todos os dias, seis e meia da manhã, seis e meia da noite, e nós já temos recebido aqui mais de cem mil, são quase cento e dez mil testemunhos recebidos, é muita coisa, alguém vai dizer, não pode ser isso, pega a calculadora, faça um cálculo rápido e você vai ver que limitar o agir de Deus é perigoso, na verdade, queridos, eu posso afirmar que nós já temos muito mais do que cento e dez mil testemunhos, sabe por quê? Porque todos os dias nós recebemos por live que nós fazemos, dezenas e dezenas às vezes passa de cem testemunhos, de cento e dez, cento e vinte testemunhos, numa única live então é só você fazer as contas, você vai ver que esse número é mais do que simples de acontecer diante de tudo que Deus está fazendo, sabe por que eu estou falando isso? Não é para mim soberbecer porque não é por causa de mim, passa por mim, é através de mim, mas é por causa de Jesus e eu falo isso para que você entenda o que ele quer fazer na sua vida, o que ele quer fazer na sua casa o que ele quer fazer na sua família, por isso a palavra que Deus está nos dando para o dia de hoje já falei hoje de manhã cedo sobre isso, é não limite o agir de Deus, não limite o agir de Deus o problema é que nós, e eu já quero entrar na palavra como prometi que faria hoje pela manhã o problema é que nós olhamos para as nossas mãos, e quando nós olhamos para nós, nós vamos enxergar o que? as nossas limitações nós temos que entender uma coisa, queridos, isso é um princípio que nós precisamos entender e jamais nos esquecer dele Deus, escute isso, ele não depende das nossas habilidades nem tampouco se limita às nossas limitações eu já quero que você faça algumas declarações proféticas aqui junto comigo escreva aqui embaixo nos comentários como uma declaração profética, mas escreva com fé escreva com muita fé, vamos lá, escreva assim eu creio, a justiça de Deus está sobre mim a primeira coisa que você vai declarar é a nossa campanha estamos aqui orando sete dias em jejum para que a justiça de Deus venha sobre a sua vida principalmente você que foi injustiçado talvez uma vida inteira talvez em alguma determinada situação com uma determinada pessoa talvez várias pessoas, ou talvez uma causa na justiça talvez você foi lesado financeiramente por alguém talvez uma parceria de negócio que você fez e você foi passado para trás primeiro, entendo, nós não vamos orar contra ninguém nós não estamos aqui contra ninguém, eu quero orar em seu favor para que Deus venha sobre a sua vida aí o que Deus vai fazer em relação às situações que aconteceram pessoas que lhe passaram para trás isso é Deus, o justo juiz que vai fazer aquilo que ele tiver no coração dele amém, amados? mas eu vou orar aqui, estou orando e Deus está fazendo, gente a justiça de Deus tem manifestado em muitas vidas em muitas vidas nós vimos, acho que foi ontem, sexta-feira um caso de uma mulher eu não vou lembrar Amanda acho que é de São Paulo não quero errar ela tinha uma causa na justiça valor de 17 mil e alguma coisa quer dizer, ela veio orando fez voto buscou a Deus fez um voto ousado na verdade e Deus manifestou até mostrando que estava com ela em função do voto foi muito forte porque ela fez o voto, confiou em Deus e a causa que ela tinha uma causa trabalhista Deus deu ganho para ela isso ontem nós ficamos sabendo e contamos aqui foi tão forte que até o valor que que ela fez no voto Deus colocou no final da sentença porque o juiz disse assim ó a vitória é da da dona Amanda né, o sobrenome e claro que ou ganho de causa não sei qual foi o termo que ele usou mas quando o advogado ligou para ela ou mandou mensagem para ela não sei disse que ela quase infartou primeiro por ter ganho a causa e segundo porque o advogado contou que quando ele disse ó, só tem um detalhe aqui o cálculo está errado não é 17 mil e alguma coisa o valor é 30 mil agora não vou lembrar gente e o valor exato do voto que ela havia feito olha que tremendo olha que tremendo então a justiça de Deus está se manifestando escreva embaixo eu creio a justiça de Deus está sobre mim depois você vai escrever assim ó agindo Deus quem o impedirá então meu irmão olha só olha o que Deus fez por essa jovem por essa senhora a dona Amanda a irmã Amanda minha ovelha querida olha o que Deus fez Deus não só gente era 17 mil virou 30 mil e tanto a justiça de Deus veio sobre ela a justiça verdadeira porque poderia ter dado ganho de causa e ela já sairia feliz feliz demais ah lembrando de um detalhe ela disse que o valor de 17 mil e alguma coisa 500 e poucos reais eu acho quitaria todas as dívidas dela e ainda sobraria um tanto de dinheiro ela contou no e-mail no testemunho que ela ainda conseguiria passar um final de ano mais tranquilo mais sossegado ou sossegado né o final de ano seria olha o que Deus fez Deus quase dobrou o valor gente eita Deus agindo Deus quem impedirá amém amados por favor adote isso como verdade pra você se você já está sendo abençoado por favor já deixa o seu like já compartilha essa palavra essa oração que nós vamos fazer já compartilha agora lembre-se nós estamos num propósito terminando a live terminando a nossa oração você compartilha com sete pessoas e Deus vai multiplicar por sete a benção dele na sua vida amém não esqueça de fazer isso no final desta oração mas vamos voltar pra palavra vamos voltar pra você entender então queridos hoje pela manhã eu comecei a contar sobre o que aconteceu na história onde onde Jesus ressuscita Lázaro eu não vou repetir nada do que eu falei se você quiser e você deve se você não assistiu assista a live de hoje pela manhã você vai ser muito abençoado muito abençoada amém mas olha só abra comigo lá em João capítulo 11 ok e nós vamos dar continuidade só pra você entender então Jesus recebe um chamado porque o seu grande amigo Lázaro estava à beira da morte Jesus mesmo amando Lázaro não vou entrar nos detalhes mas foi o que eu meditei hoje de manhã e expliquei trouxe aqui revelações muito lindas mesmo assim Jesus demorou dois dias no lugar onde ele estava ou seja demorou enfim dois dias ele demorou até chegar onde Lázaro estava e de repente Jesus então fica sabendo que Lázaro morreu sabe o que Jesus faz Jesus glorifica a Deus pela morte de Lázaro ele disse eu me alegro porque isso aconteceu não por causa de mim não por causa de Lázaro mas por causa de vocês vocês vão poder ver a glória de Deus manifestando meu Deus estou todo arrepiado aqui gente e eu falei hoje de manhã existem lutas que Deus permite que passemos existem dificuldades que Deus permite que nós tenhamos que enfrentar sabe pra que? pra que o nome dele seja glorificado em nós e na situação vocês lembram quando Deus então permitiu na verdade nem que permitiu a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó eu falei muito hoje de manhã sobre isso sobre Deus sendo intencional nas suas movimentações você não precisa duvidar de que Deus ama você a Bíblia deixa bem claro mesmo Jesus amando Lázaro Jesus demorou dois dias e até falei mais algumas coisas que eu não vou ficar repetindo tudo pra eu poder então dar continuidade de fato nisso aqui vamos lá de repente chega a notícia Jesus fica sabendo que ele morre ele diz que se alegra e por vossa causa me alegro versículo 15 de João 11 e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse para que possais crer mas vamos ter com ele então Tomé chamado Dídimo Tomé sempre deu sinais aqui de uma incredulidade terrível sabe como é que Tomé termina por se mostrar toda hora incrédulo chega um momento que a Bíblia fala que estavam lá os discípulos de Jesus e Tomé estava com eles Tomé deixou de ser leia o texto pra você ver estavam lá os discípulos e também Tomé ou seja Tomé por causa da incredulidade já nem estava mais sendo chamado como discípulo nem estava mais sendo tratado como discípulo a incredulidade escreva aqui embaixo pra você gravar isso no seu coração na sua mente escreva aqui embaixo a incredulidade nos afasta dos planos de Deus se você quiser escrever mais escreva a incredulidade nos afasta do coração de Deus a incredulidade nos afasta da bênção de Deus a incredulidade nos afasta do agir de Deus amados nós temos que manter firme o foco entendendo que agindo Deus quem o impedirá quando Deus age numa vida não tem quem impeça sabe o nosso Deus o nosso Jesus ele tem a Bíblia fala que ele tem as chaves da morte e do inferno deixa eu dizer uma coisa Jesus tem a chave pra abrir qualquer porta a porta que Deus abre ninguém fecha e a porta que Deus fecha ninguém abre ele não tem só a chave da morte e do inferno Jesus tem todas as chaves ele tem a chave do seu novo emprego ele tem a chave da conversão do coração do seu marido da sua esposa ele tem a chave do coração do seu filho da sua filha pra acessar lá e pra trabalhar de forma inacreditável no coração do seu filho da sua filha então pare de limitar o poder de Deus pare de limitar o agir de Deus mas como é que Deus vai converter o coração do meu marido alguma mulher pode dizer irmã Deus pode todas as coisas Deus pode todas as coisas lembra quando Paulo ainda Saulo estava a caminho de Damasco a Bíblia fala que quando Deus quer agir numa vida ele simplesmente age Paulo Saulo estava lá no seu cavalo de repente pá o agir de Deus foi tão forte que chegou a cair do cavalo ó Deus e ali Saulo é transformado Saulo tem um gente eu estou todo arrepiado que meu Deus que um são Saulo tem um encontro Saulo Saulo por que me persegues meu Deus eu fico tentando tentando imaginar o que não aconteceu no coração de Saulo deve ter tremido dos pés a cabeça ele teve um encontro com Jesus e ali ele é transformado de Saulo para Paulo não limite o agir de Deus Deus pode ter um encontro hoje com seu marido com a sua esposa com seus filhos deixa eu falar mais de repente seu filho está agora se preparando para sair daqui um pouquinho para passar a noitada com a galera dele na rua sei lá numa boate numa discoteca num boteco num bar numa numa rave qualquer porcaria dessas desculpa a expressão gente você sabia que lá dentro Deus pode falar com ele lá dentro ele pode ter um encontro poderoso com o grande Jeová meu Deus 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 não Deus não se limita não há limite Deus pode agora no coração dessa pessoa que está fazendo mal para você sabe essa pessoa que está fazendo mal para você que quer o seu mal que quer que você morra Deus pode chegar agora no coração dessa pessoa e pá falar com essa pessoa e mudar essa pessoa levar essa pessoa ao arrependimento verdadeiro genuíno alguém vai dizer será profeta sim meus amores sim e aí alguém pode me perguntar mas profeta se Deus pode por que Deus não faz porque Deus se move através da nossa fé Deus se move por fé Deus não se move porque ele está com peninha de alguém apesar de ele ser o Deus todo misericordioso o Deus todo poderoso o Deus todo amoroso o Deus tudo, todo, todo, tudo sabe ele é tudo e tudo tudo, tudo, tudo meu Deus ele é nosso Deus pode tudo amados por que que nós limitamos tanto o agir dele como eu falei hoje de manhã quando Deus diz para Moisés você vai fazer mas não tem como Deus chega para Gideão a mesma coisa você vai libertar não senhor não tem como peraí eu sou a nossa tribo é a mais pobre e da minha casa eu sou eu sou o menor de todos querido Deus olha com todo respeito ele não ele não quer saber de onde você veio o que que você pode ele quer que você entenda e assuma a realidade a realidade tudo posso naquele que me fortalece eu quero que você escreva isso aqui embaixo você tem que escrever isso no seu coração tudo posso naquele que me fortalece tudo posso naquele que me fortalece não tenha medo de fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer meditamos essa semana acho que quinta-feira sobre isso não tenha medo de fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer ah profeta mas é que eu não tenho condições não você tem sim ah profeta eu não tenho condições não eu sei que você não tem mas Deus vai lhe dar as condições e ponto final eu digo para esse jovem porque hoje pela manhã eu pedi né para os pais chamarem os jovens tem jovens que às vezes não fazem uma prova no Enem não fazem não prestam vestibular porque acham que não vão passar sai fora dessa querido você pode tudo naquele que te fortalece você nunca mais vai perder de fazer um concurso você nunca mais vai perder de fazer uma prova porque você está com medo você não vai ter medinho não porque agindo Deus quem o impedirá Deus vai agir na tua vida Deus vai agir através da tua vida você foi você foi marcado por Deus você está sendo marcado agora você nunca mais vai ir fazer ah profeta o problema é que eu até não tenho medo de fazer a prova mas quando eu vou eu chego lá eu fico com medo você nunca mais vai ficar com medo porque o verdadeiro amor lança fora todo medo e eu não digo só para os jovens eu digo para você tem uma pessoa que enquanto eu comecei a falar aqui uma mulher acho que é uma mulher pelo que eu entendo agora no meu espírito você se culpou ah se eu tivesse feito você vai fazer não importa a idade que você tenha vai lá e faz e mostra prova que você pode você pode porque Deus está com você não por causa de você não por causa das suas habilidades mas por causa das infinitas habilidades de Deus do infinito poder da infinita graça do ilimitado poder do nosso Deus meu Deus estou sentindo uma unção aqui meu Deus mas sabe o que não pode acontecer nós não podemos fazer o que Marta fez que é o que muitas vezes nós fazemos nós vamos ir um pouquinho mais adiante versículo 20 Marta quando soube olha aqui que loucura Marta quando soube que vinha Jesus saiu ao seu encontro Maria sua irmã gente eu prometi que eu não ia avançar a 30 minutos então deixa eu deixa eu andar aqui Marta quando soube que vinha Jesus ela saiu correndo ela foi ao encontro de Jesus sabe ela teve aquela aquela explosão aquela resposta e foi até Jesus com alegria sabe um coração transbordando Marta já ficou lá em casa toda deprimida meu irmão morrer não faça isso você sabe que Jesus está num ambiente você conhece um ambiente profético se mova pra lá se mexa não fique parado choramingando porque quando você choraminga o diabo fica dando risada a sua cara agora quando você se levanta o diabo se apavora e você vai fazer isso com o diabo hoje você vai se levantar você vai eu quero que todo mundo escreva aqui embaixo eu me levanto em o nome do Senhor dos Exércitos oh aleluia você vai se levantar pra vencer você vai se levantar nesse quadro de estresse depressão você vai dizer eu me levanto em o nome do Senhor dos Exércitos escrevo isso aqui embaixo meu Deus que unção eu posso sentir aqui Maria porém ficou sentada em casa disse pois Marta Jesus Senhor se estiveras aqui não teria morrido meu irmão ou seja aqui Marta está dizendo se o Senhor estivesse aqui teu poder iria fazer com que o meu irmão saísse daquela enfermidade olha só continua aqui a conversa olha o que ela diz versículo 22 olha o que ela fala mas eu também sei que mesmo agora mesmo agora o que mesmo agora o que do que ela está falando mesmo agora com o meu irmão morto porque ele estava morto mesmo agora tudo quanto pedires a Deus Deus te concederá gente ela está falando aqui ela está declarando porque o irmão já estava morto tanto que ela diz se o Senhor estivesse aqui o meu irmão não teria morrido mas mesmo agora ele estando morto tudo quanto o Senhor pedir a Deus Deus vai fazer o que ela está falando ela está declarando que ela acredita que Jesus poderia ressuscitar a Lázaro mesmo o meu irmão estando morto mesmo o meu irmão estando morto tudo o que o Senhor pedir a Deus Deus vai fazer não foi isso gente não precisa ser um mestre da língua portuguesa ou do grego para entender o que ela está falando aqui aí Jesus responde a altura desta fé que ela declara aqui versículo 23 declarou-lhe Jesus teu irmão há de ressurgir quando Jesus fala então tá teu irmão vai ressurgir teu irmão vai levantar teu irmão vai ressuscitar eu não sei o que aconteceu nela aqui gente nessa hora primeiro ela diz se o Senhor estivesse aqui meu irmão não teria morrido aí ela continua declarando e mesmo agora morto eu sei que tudo que o Senhor pedir para Deus Deus vai fazer aí Jesus fala então nós vamos fazer então eu vou pedir teu irmão vai ressuscitar aí ela replicou o versículo 24 eu sei replicou Marta que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia aí Jesus olhou para ela e disse assim peraí que eu tirei do texto aqui amado aí Jesus olhou para ela e disse onde é que está gente aqui disse-lhe Jesus versículo 25 eu sou a ressurreição e a vida aleluia quem crê em mim ainda que morra viverá e todo o que vive e crê todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente crês isto? sim Senhor respondeu ela eu tenho crido que tu és o Cristo o filho do Deus vivo que devia vir ao mundo não era a resposta que ela tinha que dar aqui Marta primeiro ela joga lá em cima a fé dela as expectativas dela de repente desaba tudo desabou igual castelinho de areia desabou tudo aqui ela tinha que ter dito ela tinha que ter declarado Senhor eu creio se o Senhor está falando meu irmão vai ressuscitar e vai ser agora é isso aqui que nós fazemos a gente vem numa live dessas a gente entende que Deus vai agir porque agindo Deus quem o impedirá a gente entende que o agir de Deus é ilimitado que o poder de Deus é ilimitado mas de repente a gente despenca não sei parece que a gente faz igual a Pedro sabe Jesus diz pra Pedro vem e Pedro começou a andar por sobre as águas gente Pedro começou a andar por sobre as águas sim mas de repente ele começou a olhar pras lutas pras dificuldades claro que não foi isso que ele fez ele começou a olhar pras ondas o tamanho das ondas ele começou a reparar na força do vento que é a mesma coisa que se enquadra pra nós quando nós começamos a olhar pras lutas pras dificuldades Pedro começou a afundar é o que acontece conosco quando nós limitamos o agir de Deus nós nós afundamos e se já estivermos afundados vamos ainda mais fundo nós nunca mais vamos fazer isso amém eu quero orar por você agora eu quero orar pra que a sua mente o seu coração nunca mais limite o agir de Deus escreva aqui embaixo eu nunca mais vou limitar o agir de Deus escreva agora com fé mas escreva com muita fé eu nunca mais vou limitar o agir de Deus escreve escreve aí por favor eu nunca mais vou limitar o agir de Deus tá escrevendo aí já deixou o seu like você que não é inscrito você já se inscreveu se não se inscreveu se inscreva agora é de graça é gratuito você não paga nada eu quero orar por você agora então fique comigo porque eu vou orar agora já mas antes se inscreva aqui embaixo em algum lugar aqui você vai encontrar a palavrinha inscrever-se clique ali agora de graça inscrever-se sininho e todas mais uma vez inscrever-se sininho e todas no momento em que você se inscrever eu me torno um intercessor sobre a sua vida amém posso orar por você agora posso orar pra que a sua mente nunca mais venha a limitar o agir de Deus posso orar eu quero te abençoar e quero te convocar pra amanhã santa cedo senhor dez da manhã sete da noite você não pode perder eu falei pra nossa igreja agora no último final de semana ou na terça eu disse gente nós só temos doze santas ceias por ano alguém vai dizer não profeta na nossa igreja no caso aqui a nossa nós temos trinta e seis porque tem domingo de manhã domingo de tarde e terça-feira domingo de manhã domingo de noite e terça-feira de noite aí eu brinquei né então se você faltar uma delas quer dizer que você é triplamente pecador então não perca santa ceia não perca a comunhão com Deus com os irmãos é ali diz a palavra de Deus é ali que o senhor ordena a sua benção tá bom amanhã dez da manhã depois sete da noite eu vou estar esperando por você você que mora longe e congrega conosco prepare os itens da santa ceia pra você participar conosco através do youtube aqui ah mas vale isso profeta claro que vale se o diabo pode usar as redes sociais a internet pra levar as pessoas pro medo pra ansiedade pra depressão pro vício pras drogas pra tudo que é podridão que você sabe porque que nós não podemos levar as pessoas pra perto de Deus saia fora desta limitação de mente e receba tudo que Deus tem pra sua vida vamos orar pai santo pai querido obrigado meu Deus por esta noite maravilhosa obrigado por esta palavra poderosa senhor senhor não nos permita nunca mais Deus limitarmos o teu agir meu Deus e meu pai não permita que venhamos a limitar o teu agir pai meu Deus não permita que venhamos a limitar o teu agir e nós entendemos senhor agindo o nosso Deus quem o impedirá agindo Deus quem o impedirá agindo Deus quem o impedirá senhor age no nosso meio age nas nossas vidas age agora nos nossos corações pai senhor a ti seja honra glória e todo louvor porque eu sei que o senhor está agindo agora pai eu sei que o senhor está agindo agora sobre esta casa sobre esta família sobre o coração deste jovem desta jovem deste adolescente meu Deus tira o medo tira o medo de cada um destes jovens e adolescentes desses adultos homens e mulheres que muitas vezes meu Deus tem medo de avançar porque estão olhando para as suas próprias habilidades ou a falta delas ou as suas limitações ou as muitas limitações que eles têm meu Deus eu abençoo cada homem cada mulher cada criança cada adolescente cada jovem cada ancião quero dizer para você que já é vovô já é vovó se você olhar para a palavra você vai ver vários casos de idosos idosos que Deus levantou com poder e muita graça então não duvide do agir de Deus independente da sua situação sua situação socioeconômica da sua idade nunca mais olhe para as suas limitações olhe para Deus que é ilimitado e assim meu amado irmão minha amada irmã minha ovelha querida eu te abençoo em nome de Jesus amém e amém mais uma vez repita em voz alta e escreva aqui embaixo nos comentários agindo o meu Deus quem o impedirá não limite nunca mais o agir de Deus tá bom um beijo no coração amanhã 10 da manhã Santa Ceia depois 7 da noite tenham todos uma noite de sábado extraordinária paz de Cristo a todos tchau tchau amém amém